O que vocês acham que é melhor? Dar uma longa ou duas rapidinhas? Essa é a proposta de comparar o efeito da corrida na gordura corporal de endossas que estavam no programa para perder peso corporal. Vocês sabem a resposta? Pois eu vou compartilhar com vocês. Elas foram divididas em dois grupos. As dois grupos faziam dieta. Além da dieta, o grupo 1 fazia corridas de 50 minutos de duração, 6 vezes na semana, durante 24 semanas. O grupo 2 fazia dieta, ao invés de 50 minutos contínuos, faziam duas sessões de 25 minutos. Ou seja, no total, as duas faziam também 50 minutos, só que divididas em duas sessões de 25 minutos, 6 vezes por semana, durante 24 semanas. Qual foi o resultado final? E incrível, o grupo de duas corridas de 25 minutos conseguiu uma diminuição bem maior de peso corporal, uma diminuição bem maior no índice de massa corporal e também da circunferência de abdômen e cintura. É incrível, não é mesmo? Muito do que se pode explicar desse fato está baseado em um diferencial que esse trabalho teve, que ele mediu com acelerometria quantos passos essas mulheres davam. E chegou-se à conclusão que o grupo, de 25 minutos duas vezes, conseguia nesses 25 minutos duas vezes dar muito mais passos do que aquelas mulheres que faziam 50 minutos de uma vez só. E isso provavelmente explicou a diferença. Daí que a gente pode concluir que é melhor então fazer duas rapidinhas do que uma longa. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.